Aqui na TVUC, o Mensagem a Cavalo de hoje vai conversar com você sobre o aquecimento do seu cavalo de salto e de adestramento e na verdade o aquecimento de qualquer cavalo. Nós vamos focar no cavalo de salto, que é o lombardo com o Biel que estão aqui, para você que gosta do hipismo, que gosta do salto e que tem pedido para nós alguns vídeos, a gente vai falar um pouquinho disso. Vamos lá? Então eu vou pedir para o Biel pegar um passo, ele vai sempre ficar nesse raio de ação aqui. E a ideia é, primeiro, a gente colocar o cavalo para baixo, num passo descontraído e para frente e sempre buscando colocar o cavalo mais na horizontal do que ele ainda na posição final, né? Na posição de estar para o alto e de estar naquela coisa de estar bem engajado, de estar bem reunido. Primeiro a gente faz como se fosse um alongamento, vocês estão vendo o Chico junto ali, que é o nosso cachorrinho. Mas ele fica junto aí. Aí, quem veio no TVUC FESP ouviu o Chico participar de tudo, junto com a senhorita. Aí, Biel, esse alongamento é importante, buscando a encurvatura dele para dentro um pouquinho, empurrando ele com o quadril, através da sua descontração do quadril. Muito bom. A coluna inteira se alonga, o dorso sobe, o posterior entra mais. Olha aí. Muito bom. Isso. Agora você pode intercalar um pouquinho entre ele olhar para dentro e olhar para fora. Sem perder essa coisa de estar baixo. Vê que ele está, o dorso e o pescoço bem alinhados, né? Uma linha aqui, dorsal e de pescoço bem marcadas. Não é a posição que ele vai trabalhar. Chico, vem cá. Não é a posição que ele vai trabalhar, mas é a posição de aquecimento. A gente já falou em outros vídeos sobre o aquecimento mental, né? E o aquecimento físico aqui. O que nós estamos mais é focado no físico agora, colocando o cavalo numa moldura. Podemos mudar de lado um pouquinho, Biel. Aí. Sempre buscando a fluidez, sempre buscando essa coisa da continuidade. Agora o que você pode fazer aqui, ó. Quando você entrar aqui, jogar ele um pouquinho para lá, com ele olhando para mim aqui. Aí o peito dele lá para a cerca. Isso. Um pouquinho mais de perna. Não. Aí ele foi... A garupa ficou, entendeu? Nós precisamos fazer o quê? Que o corpo dele esteja aqui e ele vai inteiro para lá. Então o peito dele tem que estar olhando, vamos dizer, para o eucalipto ali. Vamos lá. Dois ou três movimentos laterais para cada lado. Já vamos pegar o trote. Não quero que o vídeo fique muito longo. Põe o peito dele olhando ali. Pensa no peito do seu cavalo. Primeiro põe o peito dele. Não. Em curtas rédeas. Ainda não. Mais o peito. Mais o peito. E agora a perna. Segura a frente. Não. Segura a frente. Isso. E pode andar. Ficou um pouco lateral demais. Por isso que você entra aqui, olha para mim. Entra aqui e joga para lá. Mas o peito do seu cavalo sempre aqui. Tá? Vamos lá. Encurta as rédeas. Pode encurtar mais. Sem perder ele na horizontal aí. Pode entrar. Entra aqui já. Senão fica muito perto da cerca. Primeiro o peito alinha. Abre a rédea de cá. Encosta a perna de cá. A perna de cá. Vai. E mais para frente agora o movimento. Isso. Mais para frente. Abre a rédea de cá. E perna de cá. Isso. E vai agora reto e embora. Melhor. Muito bom. Vamos tentar fazer na próxima. Entrando bem aqui, olha. Não vai para lá. Entra aqui o peito e levando ele para lá. Esse é um movimento que a gente chama de sedência perna, né? Só para dar essa alongada nessas articulações. Entra aqui. Rédea mais curta. Rédea mais curta. Abre a mão de cá. Empurra ele para lá. Abre a mão de cá. Isso. Olha para frente. Isso. Quando acontece isso, para e comece de novo. Isso aí. Muito bom. De novo. Vamos inverter o lado agora. Isso. Tenha tranquilidade agora. Porque a tendência é ele diminuir mesmo. E nós estamos aquecendo. Virou. Agora. Abre a mão. Empurra para mim aqui. Empurra para mim aqui. Abre a mão de cá. Isso. E vem. Suave. 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 Flexionou demais. Aí, olha. Toda vez que o seu cavalo se flexionar demais pelo pescoço aqui, ele não vai conseguir fazer o exercício. Então, o exercício é suave. Eu abro a minha mão, não deixo ele flexionar e empurro ele para lá. Vamos de novo. Rédea mais curta e calma. Muita calma agora. Porque se o seu cavalo ficar tenso, desmonta todo o aquecimento. Entrou. Entrou. Peito para lá. Ele olhando para lá. Aí. Aí vem. Não deixa flexionar demais. Aí o movimento. Aí. Perna lá. Perna lá. Suave na mão do chicote. Isso. Muito bom. De novo. Show de bola. Suave. Sempre sem virar a esquina. Fazendo voltas abertas. Aí. Entrou. Olhou para a cerca. Não fica olhando para o cavalo. Para lá. Para lá. Para aquela cerca. E agora abre a mão. De cá. E entra com a perna. E vem. Isso. E vai. E agora vamos pedir um trote elevado. Suave. Com ele tranquilo. Alongado para baixo. Vamos lá. Pode abrir mais o seu círculo agora. Suave. Perna. Alivia mais a boca. Aí. Aí. Troca a diagonal do trote. Isso. E deixa ele fluir. O que você quer agora é o seu cavalo com fluidez. Sem querer se antecipar o trote. E obviamente que sem querer parar. É um trote solto, leve e tranquilo. Mão mais parada. Rédea mais longe uma da outra. Pode alongar um pouco mais suas rédeas. Aí. Porque eu quero ele. Isso. Em inglês chama long and low. É o longo e baixo. Né? Olha aí. Muito bom. Muito bom. Esse é o trote que eu gosto. Aí. E aí. O cavalo está descontraído. Produzindo uma saliva ali na boca. Tranquilo. Mandíbulo e maxilar soltos. Show de bola. Um pouquinho mais de trote. Muito bem. Podemos agora sem fazer esquina e sem fechar muito. Uma volta. Pode cruzar aqui por dentro da estrela. Prepara a encurvatura dele para o outro lado. Aí. Senta duas. E vamos. Isso. E vai deixando ele se alongar. Muito bom. Vamos lá. Mais trote. Isso aí. E agora. O que você pode fazer. Começar a recolher as suas rédeas. Agora vamos alongar um pouquinho. Encurtar um pouquinho. Isso. Suave na pedida. Muito bem. E pode alongar de novo. Encurtar de novo. Sem preocupação com reunião agora. Sem muita preocupação em ter o cavalo naquele jeito. Ele está se aquecendo ainda. Né? Isso. Só espera com a mão. Mexe pouco a mão. E usa mais seu ombro. Usa mais suas costas. Isso. Isso. Mexe pouco a mão. Mexe pouco. Muito bem. Isso. Um passo agora. Suave. Senta. Podemos mudar de lado. E vamos pedir um galope. Para finalizar essa parte do aquecimento. O galope é a mesma coisa. Suave. Tranquilo. Bem sentado. Descontraído na sela. Sem se preocupar que o cavalo está todo na mão ainda. Vamos lá. Levanta um pouquinho a sua mão de dentro. Encosta a perna de fora. E galope. Isso. Veja. Se acontece isso. Não tem problema. O que você tem que ter na cabeça? Aqui. Você tem que levantar. Sentar. E o cavalo ainda está se aquecendo. Então levantar a mão. Sentar na sela. Encostar. E já. Isso. 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 Muito bom. Se precisar usar chicote para ajudar. Ajuda. Se precisar entrar com mais perna. Entra. Não tem problema. Muito bom. Isso. Suave na mão. Um galope com fluidez. Um galope ritmado. Um galope cadenciado. Isso. Sem deixar o cavalo cair para o trote agora. Isso. Mantendo o cavalo ativo embaixo de você. Vamos. 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 Usando mais a perna de fora. Para empurrar o cavalo. Isso. Muito bem. E agora. Uma volta para o trote. Sem botar muita mão. Voltando o ombro. Trote. 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 Isso. Trote. Cuidado com muito esforço. A equitação não pode ser uma coisa de força. A equitação tem que ser uma coisa de molejo. Você vai junto e você vem junto. Quando você trava e faz a força, você às vezes atrapalha o seu cavalo na fluidez. Prepara em curvatura e o galope lá embaixo. Calma. Calma. Concentrado para pedir. Sem pressa para pedir. Deixa o galope nascer com calma. Isso. Se precisar voltar para o passo, volta para o passo. Isso. Muito bem. E agora? Galope. Suave. Já. Muito bem. Baixa um pouquinho o seu calcanhar. Solta mais a perna. Isso. Muito bom. Então está aí. O passo, o trote, o galope descontraído. Os laterais. Vocês viram a dificuldade dos laterais no começo. É normal acontecer. A prática vai melhorando. E o importante é o cavalo estar com a cabeça boa para se aquecer. Nós vamos continuar gravando outros vídeos com ele aqui. A partir desse aquecimento. Essas varas aqui com o exercício da estrela. A partir desse aquecimento que a gente fez. Legal? Então fica com isso na cabeça. Aquecer não é esquentar. Depende muito de você ter calma e tranquilidade. Aí, Biel. Pode pôr ao passo. Isso. Vem aqui para a gente ir. Faz a volta aqui para a gente encerrar. Se você tem dúvida, então. Manda sua dúvida aí pelo canal. Se você gostou, curte, compartilha. Manda para os seus amigos. Convida todo mundo para se inscrever no nosso canal aqui na TVU. Sei que tem muita coisa legal que a gente está programando. Vai vir coisa nova aí que a gente vai gravar. Vai vir coisa nova aí em dias de semana. Bastante coisa programada. Aquecimento do seu cavalo. Quando o seu cavalo termina essa sessão com essa babinha branca assim. Só lubrificando a boca. Não sei se dá para ver aí, André. Aí, ó. É porque ele está descontraído, trabalhando. O cara trabalhou com mão boa. Trabalhou tranquilo. E essa descontração é importante na hora do aquecimento e na hora do trabalho como um todo. Fechou? Valeu. Valeu, velho. E aí, ó. E aí, ó.